A interação é o copo que está no nosso lugar. Espera aí, é o conteúdo que não está bem com ele. A Tamar está aqui preparando o desayuno, brincando com a mosquita. Ao acero, a surpreender-nos um tique. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui. A mulher está muito criativa. Domingo, não? Então, vamos lá. 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 O que é o que é? O que é? O que é?